O sujeito quando é burro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo Do jeito que anda o mundo, é como diz o ditado No céu já não tem balança, que aguenta pesar pecado A maldade puxa o mal, que por hora é dobrado E o salário do capeta dia a dia é aumentado O sujeito quando é burro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo Se a vida não vai pra frente, deixa o cara preocupado Aparece o macumbeiro, pra confundir o coitado Falando e fazer mandinga, pra tirar o mau olhado Levo ao dinheiro do trouxa e deixo o cara mais pesado O sujeito quando é burro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo O velho mundão de Deus, que há tempo foi criado Virou ninho de serpentes e gavião por todo lado O urubu está de bando, esperando o resultado Pra depois comer a sobra do que foi envenenado O sujeito quando é burro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo O jeito que está indo, eu não posso estar errado O caminho do inferno, está sendo bem cotado O que eu vou dizer agora, já é fato consumado Quem despreza o Criador, tem seu lugar reservado